O E2 é bem simples Bem básico Mas é o pontapé inicial Para a gente começar a utilizar a ferramenta Um ponto importante São as configurações do projeto Provavelmente o project vai travar Quando eu abrir essas opções Costuma travar quando a gente abre arquivos externos É um erro da ferramenta Mas essas configurações são muito importantes Para a gente Ter uma boa execução na parte Do controle do projeto AutoSchedule é importante Decimal, beleza Nenhuma atividade Dirigida ao esforço Cálculo automático Estou olhando aqui os principais Beleza Actual cost Não é calculado pelo project Vamos ver a aba advanced Sem informações Sem ajuda Ok Baseline e percentual completo Edit Perfeito E aí sempre que tiver opção para todos os novos projetos Você pode marcar Porque aí sempre que você iniciar um novo projeto Na sua Na sua máquina Você já vai estar com essa configuração setada Tá bom? Então vamos lá O primeiro passo do E2 é o passo 01EAP Onde a gente tem a tabela criada Vamos ver aqui como é que você criou essa tabela Eu vi que você colocou aqui Mas tá faltando o WBS Passo 01EAP The indicators Name Faltou inserir O WBS Aqui no passo 1 Inserir coluna WBS Você até colocou a nomenclatura Deve ter utilizado na tabela do passo 3 Vamos ver aqui Aí beleza Código da EAP Mas não colocou aqui no passo 1 E a tabela do passo 3 é uma cópia do passo 1 Então Só faltou colocar aqui o WBS Que a gente coloca um pouquinho depois Não coloca no primeiro momento Mas não tem problema Deixa eu minimizar um pouquinho aqui Vamos lá Vou começar do 0 na sua EAP Construção da nova sede da empresa ABC Level 2 A nomenclatura do arquivo Maurício Você pode colocar como aquela que a gente definiu na reunião de apresentação Tá? Que é a nomenclatura da sua matrícula no curso No seu caso é o ECD F9317001 Ok? Não precisa colocar o título do projeto no nome do arquivo não Anota por favor Maurício o número 25 O número 25 é o primeiro número da sua sequência numérica E depois você vai enviar essa sequência numérica para mim Comprovando que você assistiu ao vídeo de correção Tá bom? Então o primeiro número é o número 25 Vamos lá Então construção da nova sede da empresa ABC Vou dar uma passada aqui pela sua EAP A gente tem o projeto iniciado e o projeto concluído A gente vai considerar essas duas linhas aqui como marcos do projeto de início e fim Tá? Temos três produtos a serem entregues Pré-construção, construção e pós-construção Ok? Na pré-construção a gente tem Três pacotes de trabalho ou subprodutos Vamos ver o que elas representam na sua EAP Então a gente tem a fase de gerenciamento A gente provavelmente vai utilizar como uma RAMOC Dentro do arquivo Ou seja, ela vai seguir uma atividade O início e fim de uma outra atividade Durante toda a execução do projeto E a gente tem serviços técnicos preliminares Contratação dos serviços E execução dos serviços Bom, serviços técnicos preliminares Pode ser um subproduto de construção Se você for entregar esses serviços Que eu acredito seja o caso Se isso for verdade Essas duas linhas aqui são os pacotes de trabalho E dentro delas você vai inserir as atividades do projeto Eu estou clicando na tecla INSERT do teclado Aí depois você vai colocar as atividades no seu pacote de trabalho As atividades Lembra sempre que tem que ser no modo infinitivo O verbo tem que estar no infinitivo Ou seja, fazer XXX Executar Y Tá bom? No E2 Nesse primeiro momento Que a gente está só inserindo a EAP Na ferramenta As atividades não devem constar Então Você fez correto Eu só estou inserindo aqui para falar Que isso aqui sendo um pacote de trabalho As atividades deverão entrar nesses pacotes Desenhos técnicos a mesma coisa Contratação e elaboração E contratação das obras a mesma coisa Elaboração do custo estimado das obras E aí aqui embaixo Vem a sequência de atividades Vamos ver construção agora Gerenciamento Perfeito E aí vem execução das obras Instalações Instalações Movimento Infraestrutura Beleza Nenhuma atividade ainda As atividades irão entrar Na nossa próxima unidade Por enquanto é só a nossa EAP Sem as atividades E a pós construção Tem a fase de gerenciamento Perfeito Finalização das obras Das obras de serviço Finalização do projeto Ok A identação está feita corretamente Tá Tudo está dentro Da linha 1 Que é a primeira linha Do projeto E os produtos Estão Identados de maneira correta O que está dentro dos produtos Está correto Vou abrir aqui de novo Outline Beleza Passo 1 Ok Vamos para o passo 2 EAP documentação Aqui o código WBS EAP Responsável E o nível organizacional O nível organizacional A gente usa o outline Code 1 Alterou o nome aqui Perfeito E a gente consegue colocar aqui O lookup O lookup A gente consegue colocar Os valores que aparecerão aqui Que a gente vai selecionar Aqui com suas respectivas Descrições Tá Nesse caso a gente está utilizando O lookup Desculpa O outline Code 1 A função lookup Para definir o nível Organizacional De cada linha do projeto Então Conforme você fez aqui De acordo com o seu Projeto Vamos dar uma olhada aqui Você tem Projeto Empresa 2 Administrativo Você tem Gerenciadora Setor de controle Técnico Comercial Financeiro Perfeito Exatamente isso E aí cada linha Recebe o seu nível Organizacional De acordo com o projeto Marius Anota por favor o número 30 O número 30 É o segundo número Da sua sequência numérica Tá Passo 3 Estrutura analítica Da organização No passo 3 A gente começa a trabalhar Com o filtro já E o grupo O filtro Vamos ver aqui O que você criou Eu vi que está criado Já consigo ver por aqui Eu não preciso Entrar No modo Passo 3 Estrutura de organização Clicar em editar Para verificar O que está nele Eu já consigo Ver direto pela Aba View Grupo Data Já consigo ver Filtro E grupo Ok Vou ver se você Fez o filtro Nível organizacional Diferente de vazio Perfeito Eu não quero ver nada Aqui que não tenha Nível organizacional No projeto E o grupo Eu já consigo ver Que está certo Porque está estruturado Da maneira correta aqui More groups Editar Nível organizacional Ascendente Perfeito Então a gente consegue Ver aqui Todas as Todas as O nível organizacional Do projeto E as suas Os seus respectivos Produtos e pacotes De trabalho Tá? A gente consegue fazer Outline também Para Para verificar Os níveis Que a gente deseja Então eu tenho aqui O projeto Um gerenciador As fases de gerenciamento Do projeto Empresa Tá dividido em Administrativo Técnico E ainda tem aqui Dentro de Técnico As obras Com a linha Finalização do projeto Finalização do projeto Provavelmente Vai ser um marco Também Vamos ver aqui Na nossa ep Finalização do projeto Um marco Dentro do Pós construção A gente pode Colocar também Para ficar mais detalhado E aí fica de acordo Com a opção Do usuário O início E fim De cada Produto Ou cada pacote De trabalho Ou cada subproduto Tá? Por que que a gente Recomenda isso? Porque fica mais fácil Na hora do Do monitoramento E controle Do projeto Tá? Por exemplo Pós construção É... Não vou colocar aqui Mas vou colocar Tá, vou colocar aqui também Início Desculpa Pós não Pré Construção E Aqui Término Pré Construção Coloquei aqui Dois marcos O término Pré-construção Eu tenho que identar Beleza Tá? Então aqui eu tenho O início da pré-construção E aqui eu tenho o término Da pré-construção Bom Isso vai facilitar O meu monitoramento Do projeto Eu vou ter Uma data Marco Para pré-construção Eu vou ter uma data Término Para pré-construção Uma data Marco início Uma data Marco término Para esse produto Posso fazer a mesma coisa Para os subprodutos Colocar aqui Início STP Aqui Termino STP Aqui já está identado Corretamente E ainda posso fazer Mais um pouco Colocar aqui Se Essas Linhas Aqui Não se tornarem Não virarem atividade Na sua EAP Se forem de fato Pacotes de trabalho Vou colocar aqui Duas linhas Início Início É Serviços Técnicos preliminares Vou colocar Vou colocar STP Igual Contratação Dos Serviços Control C Control V Mas aqui vai ser O término E aí vai estar dentro Do pacote de trabalho Quando você for inserir as atividades Marquei aqui a linha término Vou apertar A tecla insert Do teclado Fazer XX Comprar YY Executar ZZZ Beleza? E aí você tem Um controle muito mais detalhado Seu pacote de trabalho tem data Início e fim É Como marcos Você consegue visualizar mais facilmente No seu cronograma Até para apresentar relatórios É uma dica É uma dica Que funciona bem É interessante Para os serviços técnicos preliminares Seu subproduto Você tem o início e fim E para o seu produto Você tem Um início E o fim E o fim Aqui é o STP Termino pré-construção Ah, está aqui Desculpa Esse com esse Beleza, Maurício? Então eu te passei os números da sequência 25 30 E o último número É o 44 Tá? Então a sua sequência Para o E2 São os números 25 30 e 44 Você pode enviar para mim Da seguinte maneira No Moodle Você tem a opção lá para enviar Você vai colocar assim ECD F7 73 7 001 E você manda a sua sequência 25 30 44 Beleza? Aqui a sua sequência numérica Bom, Maurício Esse foi o primeiro vídeo de correção De uma atividade prática No Project Qualquer dúvida que você tiver Em relação a correção Coloca na sala de aula do Moodle Para a gente poder trabalhar Essa dúvida, tá bom? Na segunda-feira a gente tem A nossa reunião marcada Para discutir sobre As macros do projeto É um pouquinho confuso de fato Para a gente utilizar As macros Mas eu vou ensinar a vocês Como gravar as macros Direto no projeto Tá? Ao invés de ser global Que fica salvo no diretório do computador Você salva no projeto E aí vai ficar salvo no seu arquivo de trabalho Tá? Marcando essa opção Se você enviar o seu arquivo Para qualquer outro lugar Ele já vai com as macros E também vou ensinar A gente exportar As nossas abas Por exemplo Eu tenho aqui a aba processo de GP Tá? Se eu enviar esse arquivo Para qualquer lugar Essas abas não vão estar aparecendo Então eu tenho que importar E depois exportar Para o novo diretório Tá bom? Maurício Qualquer dúvida Estou à disposição Até a próxima Maurício Desculpa Eu errei aqui a nomenclatura Não é? Não é? 93 1 7 001 Falou? Até mais